A minha casa que é casa de gabonco Não tem conforto como outras casas tem O que eu tenho realmente é muito torto Mais felizmente dá pra mim e mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa sempre tenho que comer E porventura se alguém pedir pousada Esteja certo que eu espero com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um ranchinho beira-chã O que importa é achar em casa rica Ou nunca serve um bondoso coração E quem procura uma casa de gabonco Não é preciso ficar louco de chamar É o bastante dar sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de gabonco Não faça pouco, vá lá em casa passear Um cafezinho com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples encostada ao pé da serra Quem é amigo não prepara onde eu moro Vai ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro Vai ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro